Olá, bem-vindo ao podcast do PPJLM. No episódio de hoje, vamos conversar com o Daniel Saldanha, mestrando em Filosofia na Universidade Federal Fluminense, com trabalhos realizados em Filosofia Antiga, especialmente sobre a filosofia indiana, tradição védica e budistas. Também com Lucas Machado, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, atualmente professor na UFRJ e diretor da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, a ALAF. Hoje, vamos falar com o Lucas e o Daniel sobre Filosofia Oriental. Primeiramente, Daniel e Lucas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, queremos ouvir um pouco sobre a trajetória de vocês na filosofia e como chegaram à investigação e interesse pela temática de filosofia intercultural, filosofia oriental e também sobre os seus atuais interesses de pesquisa na área. Então, na verdade, o meu interesse, assim, por, digamos, filosofias não europeias, né, começou com filosofia oriental mesmo, porque, por acaso, eu trombei no Facebook de um amigo, o Fernando Seppi, que hoje é professor lá da Federal do Cariri, inclusive, né, eu trombei com uma entrada da enciclopédia de Stanford de filosofia sobre o Nagarjuna, né, que ele postou ali. Achei muito interessante, comprei os livros e, depois de um tempo, em uma outra ocasião, de novo no Facebook, quando estavam discutindo se existia filosofia no Brasil, alguém resolveu misturar isso com a discussão se existia filosofia oriental e, dessa discussão, surgiu a decisão de começar a estudar os livros do Nagarjuna em grupo, né, com um pequeno grupo de pessoas ali. E, a partir daí, o meu interesse foi se aprofundando, eu vi que tinha muitas afinidades, o Nagarjuna tinha muitas afinidades com com alguns dos meus principais interesses na filosofia, em termos de dialética, ceticismo, que eram as coisas que eu estudava na minha pesquisa também, relacionada ao idealismo alemão, né, e fui me questionando por que que, afinal, a gente não tinha espaço nos nossos departamentos de filosofia para estudar esses outros filósofos, essas outras tradições, eles pareciam estar dizendo coisas tão importantes e que tão claramente me pareciam filosóficas, né, e contribuí para o debate de questões filosóficas relevantes, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista atual, né, e, a partir daí, a gente organizou esse grupo de estudo sobre o pensamento oriental, né, que começou estudando o Nagarjuna, e do contato desse grupo com algumas outras alunas e professores lá do Departamento de Filosofia da USP, né, o professor Oswaldo Pessoa Jr. e o professor Sacrini, a gente organizou, começou a organizar aí as jornadas de filosofia oriental a partir de 2012, né, já faz uns 10 anos agora, mas, conforme a gente foi se envolvendo nessas coisas, o grupo, eu, né, o pessoal que organizava o evento, para mim foi cada vez mais surgindo o incômodo de que oriental era um termo ruim, em alguma medida, ou insuficiente, né, porque, no fundo, o meu interesse não era só por tradições orientais, mas por todas as outras filosofias que, por alguma razão, não teriam sido incluídas no nosso currículo, né, apesar de terem contribuições importantes para o debate filosófico, para a prática filosófica, né. E aí, quando eu estava no sanduíche do doutorado, eu acabei topando lá na Alemanha com um amigo, o Lucas Martins, que me levou para alguns congressos de filosofia intercultural, num desses congressos eu encontrei o professor Ramal, que é uma das minhas principais referências até hoje para falar sobre filosofia intercultural, né, e aí eu parece que... E foi aí que eu acho que eu encontrei o termo que eu estava buscando para definir isso, esse tipo de abordagem que me interessava, né. E aí, alguns anos depois, junto com algumas pessoas, a gente criou aí a Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, né, de que o Daniel, inclusive, também é membro. Então, foi bastante por esse caminho aí, né, a partir de um certo interesse em dialética que me levou para Nagarjuna, que me levou para o Oriental, e depois me levou para o Intercultural, né. E hoje eu estou... Um dos meus principais interesses é discutir essa perspectiva da filosofia intercultural por meio dessa abordagem do Pierre Hadot da filosofia antiga como modo de vida, né, que acho que possibilita aí um diálogo muito rico entre diferentes tradições filosóficas e também uma reconstrução, não apenas da história da filosofia, mas da nossa própria compreensão do que é, afinal, filosofia, né. A minha resposta segue muito em alinhamento com o Lucas, assim, porque, como ele falou, eu faço parte da LAF, né, e as consequências dessa escolha dele impactaram muito minhas escolhas, né. Antes de vir para a filosofia, eu sempre tive interesse em filosofia indiana, de modo geral, né, assim como na filosofia chinesa, na filosofia japonesa. E quando eu decidi fazer filosofia, né, ingressar na graduação de filosofia na UF, né, na Federal Fluminense, eu nem imaginava, assim, essas questões de currículo, coisa do tipo, eu achava que eu acabaria abordando questões que eu estudava anteriormente de uma forma natural, e aí com o tempo eu fui vendo que eu estava seriamente enganado. E aí, na época, assim, próximo a me formar, né, eu comecei a procurar com mais afinco, principalmente porque na época, quando eu estava prestes a me formar, assim, já faltando um ano, eu estava estudando muito, profundamente, os pré-socráticos, né, eu gosto muito, até hoje, muito de estudar os pré-socráticos, e principalmente Parmênides e Heráclito, né, e eu falava, nossa, você tem uma ressoância muito grande com o pensamento indiano, né. E aí eu fui procurando coisas, né, ativos e possíveis paralelos que alguém fizesse, e aí eu achava algumas coisas, assim, mas sempre estrangeiros, né, pouquíssimos, né, um ou outro, alguém no Brasil fazendo essa comparação. E aí, nessas... Aí eu vi que existia, achei isso interessante, tentava articular, mas nunca tinha muito retorno em relação a isso. E aí, nessa de procurar possíveis relações, eu encontrei um anúncio da LAF falando que ia ter a jornada internacional de filosofia intercultural. E aí eu fui para São Paulo, né, conheci o Lucas, conheci a Amanda, o Matheus, toda uma galera ali da LAF que estuda e trabalha com filosofia intercultural, né. E sem falar do Giuseppe Ferraro, né, que é uma referência aí de filosofia budista também. Mas eu vi um lugar ali que tinha espaço para discutir essas questões, né. E aí, depois desse encontro, eu percebi que dava para fazer isso, né, só precisava ter o ímpeto, né, e um pouco, no mínimo, de ferramentas conceituais, né, e bibliografia para trabalhar com isso. E aí dediquei o resto da minha graduação e, posterior, comecei a trabalhar com a filosofia indiana. E aí fui encontrando as dificuldades e possíveis facilitações nesse trabalho, né. É muito complexo, assim, quando a gente tem um campo, um solo, né, muito fértil para isso, porque a gente se vê, às vezes, tentando validar o nosso trabalho com determinadas comparações e coisas do gênero. E aí isso torna a coisa muito mais difícil, né, muitas vezes, né. Não que a comparação seja ruim. Na verdade, eu acho a comparação muito esclarecedora, né, a comparação para iluminar a coisa. Mas ela não é bem vista pela maior parte das pessoas, né, pela maior parte das pessoas que trabalham em filosofia, ao menos. Mas, bem, vou me estender muito. Acredito que seja isso. Esse foi... O meu interesse já era anterior da filosofia, né, antes de ingressar na graduação de filosofia, né. E eu encontrava essas ideias da filosofia indiana. Encontrava essas ideias da filosofia indiana com muito carinho, né, e muito apreço, mas não encontrava o debate, assim, na filosofia da graduação. Eu acredito que... É muito contra-intuitivo isso, né, porque os debates que existem na Índia são debates que existem na Grécia, né. Tipo, os debates são iguais. A questão é essa, né. Tipo, assim, a gente pode encontrar os mesmos tipos de questões. Eu acredito que essa que é a chave limiar aí, que a gente pode encontrar como ponto de interesse, ponto de contato, que é como um trabalho de filosofia intercultural deve ser feito, talvez, né, e sem recair nessa coisa da comparação, onde um lado fica mais pobre, outro, coisa do tipo. Mas é encontrar que os debates, as questões da filosofia são questões universais, são questões humanas, né, questão da existência, como a gente encara a existência, coisa do tipo. Toda manifestação cultural tem que se propor a falar algo sobre isso, mesmo que implicitamente, ou o que seja. O problema é quando as ferramentas de análise já pressupõem que aquele determinado discurso acaba não sendo válido, né, aí que a gente encontra o problema, e é um pouco isso que está querendo ser feito, acredito, quando a gente fala em filosofia intercultural. Lucas, atualmente nós observamos um aumento de trabalhos que dialogam com os discursos filosóficos elaborados no Oriente em suas várias intersecções, desde a perspectiva da filosofia da religião, a partir de seus aspectos antropológicos e culturais, e outros. No aspecto propriamente filosófico, de qual maneira podemos facilitar o diálogo entre as filosofias realizadas no Oriente e no Ocidente? Em quais termos o diálogo intercultural é possível? Eu acho que para que esse diálogo seja realmente possível, digamos assim, em um nível mais profundo, em que a gente seja capaz de fazer isso sem determinados preconceitos, eu acho que é indispensável a gente colocar em questão algumas das nossas preconcepções mais enraizadas, digamos assim, em função da formação que a gente tem sobre a filosofia. Quer dizer, em primeiro lugar, porque é muito dessas preconcepções, muitas vezes, que vem uma certa postura fechada, que é fechada a tal ponto de sequer se dispor a buscar, conhecer minimamente o que está do outro lado antes de criticar, né, o que se encontra não apenas no Oriente, mas em outras tradições, né. E aí, eu acho que em primeiro lugar, né, acho que cabe um questionamento sobre por que que a gente acha que não existem, por que que é tão enraizada em nós essa crença de que não existiriam outras tradições filosóficas que não sejam de origem grega, né, ou de origem greco-europeia, né. E aí, a gente tem que parar para pensar, né, a gente realmente parou para ler algum livro sobre o tema do que é a filosofia, para início de conversa, por exemplo, ou de como se constituiu a nossa compreensão atual do que é a filosofia, a gente parou para ler algum livro, alguma pesquisa, algum trabalho sobre essas tradições que existiriam em outras culturas, sobre o que foi escrito, o que foi feito, o que foi pensado nessas outras culturas, para que a gente possa decidir se isso é filosófico ou não. A gente, de alguma maneira, parou para estudar mesmo o de que modo nós chegamos à compreensão que nós temos da história da filosofia hoje, a compreensão que nós temos da filosofia hoje. E se os argumentos que são utilizados para defender que ela seja uma herança exclusivamente ocidental, são bem justificados e, mais do que tudo, são embasados em realmente alguma espécie de conhecimento aprofundado dessas tradições que são excluídas para que se possa falar com propriedade acerca delas? em geral, a minha experiência com pessoas que têm resistência a esse tipo de perspectiva é de que a grande maior parte das vezes nenhum estudo desse tipo foi feito por elas. Quer dizer, apesar de elas nunca terem parado para ler um livro de filosofia chinesa, um livro de filosofia indiana, não ter lido nenhum dos autores ou das obras nessas tradições, apesar disso se tem uma convicção muito profunda de que haveria algo de específico na maneira de se pensar no ocidente, na maneira de se filosofar justamente no ocidente que o distinguiria de todos os outros lugares. Mas baseado em que a gente tem então essa convicção? se a gente não baseia isso em alguma pesquisa séria, em algum estudo mesmo dessas obras, dessas outras tradições e em uma consciência clara, afinal, daquilo que a gente está entendendo por filosofia aqui. E justamente o que me parece muito importante apontar aqui é que a maior parte das vezes essa convicção parece derivar antes de tudo de uma espécie de, digamos assim, de preconceito formativo nosso, em função da maneira com que nós fomos formados nas nossas instituições de ensino e da maneira com que a filosofia é transmitida nelas. Baseando-se em uma certa concepção de filosofia e uma certa literatura na qual de fato aparece essa ideia repetidamente de que a filosofia seria ocidental. Mas aí, e, na verdade, justamente, já que se trata de diálogo, eu acho que essa é uma primeira abertura para tornar uma espécie de diálogo possível, para que a gente possa considerar seriamente a questão. O que eu acho que teria que ser feito nesse contexto não é nem... o ponto não é que as pessoas que pensam isso elas têm que concordar imediatamente, não que é um absurdo pensar que filosofia seja só ocidental e assim por diante. Mas que elas parem para refletir, né, quais são as fontes delas para chegarem a essa conclusão e não apenas isso. O que as fontes delas sabem de fato sobre essas outras tradições que elas excluíram? Será que essas fontes, esses autores que excluem essas outras tradições, eles conhecem, por exemplo, o Nagarjuna, já que a gente estava falando aqui de filosofia budista, ou o Dharmakirti, ou o Vasubandhu, será que eles leram os trabalhos, por exemplo, do Mozi, ou do Xuanzi, ou do Shunzi, quando a gente está falando de filosofia chinesa? E ao ler esses trabalhos eles chegaram à conclusão de que isso não era filosofia e conseguiram mostrar ponto por ponto de que maneira isso se distinguia do que os filósofos gregos faziam? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer, para que a gente possa realmente tratar essa questão de uma perspectiva, digamos, com seriedade, com um tipo de rigor acadêmico que geralmente a gente exige sobre qualquer outra coisa que a gente afirme nesse meio. Então, eu não quero ficar aqui me prolongando, poderia ficar falando uma hora inteira só sobre essa questão, mas eu acho que um primeiro passo para que esse diálogo seja possível, é realmente a gente se voltar para essas nossas preconcepções acerca da filosofia e se perguntar o quanto elas estão de fato rigorosamente fundamentadas. E, a partir daí, eu acho que naturalmente se abrem horizontes de tanto de aproximação quanto de distinção, de comparação com essas tradições, em que esse diálogo se torna possível e uma das vias que eu acho mais interessante, porque justamente faz esse trabalho de desconstruir a nossa concepção herdada de uma certa modernidade de filosofia e repensar a própria tradição dita ocidental em outros termos, de acordo com uma outra concepção de filosofia é justamente a via do Pierre Radoido que ele fala da filosofia antiga como modo de vida. Eu acho que é um dos horizontes possíveis de desconstrução dessa herança institucional passada para nós sobre o que é filosofia e onde foi feita filosofia que se sustenta muito mais em função, me parece, dessa reprodução de um senso comum de um preconceito institucionalizado do que em função de qualquer rigor acadêmico quer no tratamento dessas tradições não ocidentais quer no próprio tratamento dessas tradições ditas ocidentais. Eu queria acrescentar algumas coisas que o Lucas disse muito interessante. Quando a gente olha para essa ideia de ocidente como se fosse um bloco monolítico e uma história criada paulatinamente perfeitinha toda aquela construção que a gente vê do encanto que a filosofia europeia acaba criando é que justamente quando a gente olha para o passado essa coisa de que o solo originário da filosofia europeia é grego é muito questionável por que os gregos seriam tão europeus quanto os portugueses ou franceses ou o que é que seja porque os gregos quando a gente vai olhar a constituição deles a sua constituição filosófica é muito claro Platão em determinados diálogos aponta não os egípcios passaram esse conhecimento não são os caldeus oráculos dos caldeus então o próprio Platão e diversos outros autores gregos eles têm referências a outros povos que estão ali no seio do Oriente Médio e enfim como que a gente pode atribuir também essa narrativa histórica essa linha histórica como se o grego fosse originariamente europeu como uma construção cultural única a gente começa a ver com o tempo que a ideia de Europa ela é uma a ideia de Europa não, perdão a ideia de Ocidente porque é diferente o Ocidente é uma construção ideológica ela é muito pautada em contraposição realmente a um outro e a um outro totalmente desconhecido totalmente fantasmagórico totalmente projetado que se põe como o não ocidental que é justamente aquilo que é pior é o projeto de colonização muito arrigado na própria epistemologia na construção da epistemologia da filosofia nesse sentido acho que a gente começa a ter uma percepção maior de que faltam determinadas faltam determinados questionamentos realmente das preconcepções que a gente tem do nosso próprio entendimento histórico do que é a filosofia do que é a formação filosófica do que a gente chama de Europa falei de Platão e Aristóteles mas a gente segue pela antiguidade tardia com Plotino Próculo toda essa galera avicena a gente vai ver que a coisa não é não é fechada é muito contrário a filosofia ela é porosa as ideias se encontram constantemente e confluem constantemente e a gente vai ver que além de além de questionarmos essa origem da própria construção filosófica a gente também vai entender que o próprio momento em que os filósofos modernos começam a se debruçar sobre as filosofias não europeias por exemplo a filosofia indiana a filosofia chinesa é um período muito peculiar assim da história da Europa é um período de dominação de expansão então por exemplo aqui eu estou pensando especialmente por exemplo no Schopenhauer que ele vai ter toda uma construção do budismo muito se fala como Schopenhauer como o grande divulgador da filosofia indiana na Europa e tudo mais só que acontece que na época do Schopenhauer você já tinha diversos alemães que estavam estudando ali as filosofias indianas não só as filosofias como as epopeias todo material que existe intelectual da Índia e era cheio de problemas já com esses pressupostos que o Lucas estava falando e hoje a gente tem um arcabouço técnico filológico para lidar com as questões das filosofias tanto indianas chinesas japonesas muito maior porque agora o diálogo está sendo criado esses povos mesmo os indianos os intelectuais indianos os intelectuais chineses os intelectuais japoneses eles têm ferramentas para articular filologicamente e dispor isso a todo mundo e nós mesmos brasileiros ou seja lá os europeus lá na Europa também articular isso a partir dessa perspectiva filológica e aí me parece que não é uma questão tão complexa assim eu lembro que já me perguntaram isso um dia mas fazer filosofia indiana é difícil uma coisa tão distante do comum que se estuda nas instituições aí eu falei cara como assim é distante assim quando a gente vai estudar filosofia grega a gente tem que aprender grego antigo a gente tem que estudar teatro grego a gente tem que estudar toda a cultura helênica como um todo tem que entender a história da Grécia antiga o que tem que é diferente para fazer em relação no caso não é grego antigo vai ter que estudar sânscrito sânscrito antigo vai ter que entender as relações culturais que existiam ali entender um pouco da cultura no sentido histórico e entender quais os debates estavam acontecendo por que o tratamento com o estudo da filosofia grega vai ser diferente do tratamento da filosofia indiana antiga filologicamente falando é tão distante quanto ou a gente tem tanta afinidade com o grego antigo eu não tenho pelo menos a gente não nasce com essa pré-disposição a aprender grego antigo enfim eu acho que o mesmo se dá com o chinês e com o japonês é uma questão de estudo e de tratamento técnico da mesma forma que diversas pessoas tem com a filosofia grega grega antiga e com autores romanos por exemplo então não me parece que seja uma questão assim tão tão difícil acesso do ponto técnico porque hoje em dia já existe ferramenta para isso na época do século XIX na Alemanha era um problema só que o curioso devido ao contexto histórico deles é que eles não encaravam isso como um problema o que a gente encara como um problema uma grande uma grande barreira intransponível e que não deveria ser pensando agora na filosofia japonesa especialmente nos trabalhos de Toshihiko Izutsu Lucas de qual modo Izutsu aborda a questão da consciência e também como esse filósofo nos oferece um método intercultural para pensar sistematicamente a filosofia só ressaltar que né eu concordo muito aí com tudo que o Daniel disse e inclusive muito com essa afirmação né que eu também já vi até encontrei numa discussão recente né essa coisa de falar de estudar índia e falar não mas nossa isso está muito distante de nós né mas espera está mais distante do que o grego mesmo e a pessoa afirmar categoricamente que sim mas veja justamente com base no conhecimento do que sobre essa tradição né se a gente e eu acho que quem lê acaba tendo muito essa experiência que o Daniel falou de que você lê e você acaba achando ali afinidades com os próprios gregos do ponto de vista das questões e até de uma certa maneira de fazer e conceber a filosofia né no sentido de pensar que o ideal dessa reflexão analítica é uma espécie de transformação espiritual de transformação de si né então aonde a gente coloca esse ponto de demarcação entre o eu e o outro também é algo que a gente tem que questionar e também pode ser um reflexo da nossa desconhecimento do outro né que a gente coloca esse limite arbitrariamente em um ponto colocando um como necessariamente mais distante do que o outro sendo que a gente nem sabe a respeito dele né sobre o Izutsu então é engraçado né porque eu acabei começando a estudá-lo por convite do professor do professor da UFRJ também né o Rodrigo Gerizoli que estava nesse projeto aí junto com um pessoal que eu conheço que eu conheço de ter participado de eventos de filosofia japonesa porque essa é outra coisa que me interessa né também por esse aviés também esse interesse veio um pouco pela relação com a dialética o idealismo alemão né porque você tem escola de Kyoto autores como Nishida Nishitani e tudo mais né então eu tinha um contato com algumas das pessoas que o Rodrigo estava nesse grupo para estudar o Izutsu né que é esse filósofo japonês aí do século XX que ao mesmo tempo é especialista em filosofia islâmica né e que ele na verdade queria com esse livro dele que é o que a gente está trabalhando juntos que é o Consciência e Essência né ele queria se propor a fazer uma espécie de de o que ele chama de uma espécie de filosofia oriental sincrônica né o que que significa isso exatamente é o que tudo indica pelo menos da minha interpretação né me parece que com isso o Izutsu ele quer ao apresentar e expor diferentes tradições filosóficas no seu livro como diferentes filosofias do islamismo né ele menciona o Avicenna o Afarab e outros autores mas também autores do Zen Budismo filósofos do Advaita Vedanta tradições indianas chinesas né mas ao discutir essas diferentes tradições no seu livro ele quer encontrar nelas aquilo que ele pensa ser uma espécie de de núcleo do da filosofia do que seria a filosofia oriental da contribuição única que ela teria a dar em relação à filosofia ocidental né justamente na maneira peculiar com que essa filosofia pensaria a relação entre consciência e essência né porque por o Izutsu justamente haveria ele expõe a consciência em termos de dois planos né uma consciência rasa ou superficial e uma consciência profunda nessa consciência rasa essa consciência na qual as coisas aparecem como sendo distintas umas das outras né e portanto da maneira com que nós as concebemos na linguagem como dotadas de uma determinada essência que as distinguiria umas das outras né e faria com que elas existissem de modo separado umas das outras e o outro nível da consciência que seria essa consciência profunda onde você encontraria esse ser inarticulado onde não se faria essa distinção onde de alguma maneira tudo estaria junto né nesse fundo de indeterminação onde não é possível onde conhecer o que as coisas realmente são implica abdicar justamente de compreendê-las em termos de naturezas distintas e separadas umas das outras né e aí o o que me parece o que me é interessante no Izutsu é claro que pra mim tem um problema muito grande na abordagem dele com base no que eu tava falando aqui dá pra imaginar um pouco né que eu acho que ele justamente acaba ainda alimentando muito essa essa concepção de haver uma espécie de de divisão entre ocidente e oriente entre filosofia ocidental e oriental é que pra mim é muito mais fruto essa essa maneira de conceber a relação entre essas culturas é muito mais fruto de uma fabricação ideológica né como como o Daniel falou lá que surge nesse contexto colonial né e que se prolonga mesmo mesmo em meio àqueles que justamente querem se colocar criticamente em relação a essa essa cultura entre aspas ocidental que estaria exercendo esse domínio né mas às vezes acabam comprando essa 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 distinção então esse é um lado que pra mim é muito problemático do do pensamento dele né mas o na minúcia na maneira com que ele aborda cada uma das tradições no detalhe eu acho que tem algo muito rico aí porque me parece que ele tem uma maneira de ser histórico e sistemático ao mesmo tempo ou ser sistemático por meio da sua abordagem histórica das diferentes tradições né que é ao estudar essas diferentes tradições ele acaba explorando diferentes possibilidades de combinação entre determinados conceitos né por exemplo entre o conceito de essência e o conceito de e os conceitos de particularidade e universalidade por exemplo né porque acho que esse é um bom exemplo pra dar pro que eu quero falar porque por exemplo ele fala olha é se a gente pega determinadas tradições determinados filósofos como por exemplo ele cita lá um filósofo japonês que agora não tô lembrando o nome o motor se eu não me engano é pra ele a essência né isso que permite a gente conceber as coisas como distintas umas das outras ela é necessariamente de caráter universal né ela é esse universal abstrato da linguagem por meio do qual nós distinguimos as coisas né e que por isso mesmo nos afasta da particularidade das coisas tais como elas são que é aquilo que a gente deveria buscar conhecer sem essa intermediação do abstrato do conceito do universal né só que aí ele fala olha né então nesse nesse contexto você tem esse conceito de essência vinculado ao de universalidade e parece que ele só poderia estar vinculado ao de universalidade mas olha você vai ter outras tradições e aí ele vai justamente para a filosofia islâmica que ele fala em que a essência não apenas não existe apenas a essência universal mas existe a essência particular das coisas né existem dois tipos de essência duas maneiras por meio das quais as coisas se colocam desse modo a se distinguirem se separarem umas das outras né não só por meio dessa dessa forma universal mas também dessa forma particular né e aí eu acho que esse é um exemplo pontual mas bastante ilustrativo do que me parece ser esse esse olhar histórico que permite vocês enxergar a possibilidade de diferentes combinações contidas em um conceito né que talvez alguém muito imerso em uma determinada tradição filosófica histórica por exemplo pudesse pensar não não tem como pensar essência sem pensar em universalidade a essência é um abstrato e assim por diante mas aí quando você mostra não não olha só tem aqui uma tradição histórica que justamente pensa que dá para vincular a essência com particularidade sim e ao estudar isso vira essa chavinha na sua própria cabeça de que olha só essa é uma essa é uma essa é uma que a gente acha digamos assim outros pontos de conexão possíveis entre conceitos né e com isso outras concepções de conceito que talvez você não percebesse tão nitidamente se você não encontrasse isso apresentado por determinadas tradições né e com isso e isso mesmo já é por si só uma contribuição indispensável para se pensar sistematicamente o próprio conceito de essência por exemplo né porque se a gente quer pensar bom não apenas historicamente mas formular um pensamento filosófico autônomo sobre o que é essência é importante a gente ter consciência das diferentes possibilidades de combinação desse conceito com outro conceito que estão presentes né e não tratar como dogmaticamente né ou como pressuposto sem um estudo mais aprofundado é que mais combinações do que aquelas com que a gente está imediatamente familiarizado seriam possíveis né e com isso a gente refina nossa própria compreensão do conceito e consegue assim formular uma um conceito mais bem fundamentado e refinado né em termos das suas de como se explora as possibilidades desse conceito né e isso me parece interessante como algo que pode ser utilizado para pensar a filosofia intercultural de uma maneira mais ampla né o que que seria esse diálogo intercultural entre tradições e que contribuição digamos assim sistemática isso poderia trazer para nós né o próprio Peter Edamson que tem aquele podcast muito bom que é o History of Philosophy Without Any Gaps né que também tem passar sessões sobre filosofia indiana e filosofia africana espero que eventualmente tenha uma de filosofia chinesa também né ele mesmo fala que quando perguntavam para ele para que estudar História da Filosofia né ele fala ah eu estudo História da Filosofia não para tentar simplesmente resolver problemas analíticos contemporâneos nos termos que eles são postos né mas justamente para encontrar uma maneira diferente de pensar né e por meio dessa maneira diferente de pensar isso talvez reposicione os nossos próprios conceitos hoje a própria nossa compreensão que nós temos dos próprios conceitos de que nós fazemos uso hoje para lidar com determinadas questões né e acho que isso é uma metodologia muito rica para se pensar essa abordagem intercultural né como ao botar diferentes tradições em diálogo o que a gente ganha é um refinamento da nossa compreensão desses grandes conceitos filosóficos e das suas diferentes possibilidades né o que nos fornece mais subsídio mais fundamento mais argumentos a partir do momento que a gente esteja querendo propor uma nova concepção uma nova ideia que essa ideia seja mais rica e abarque mais possibilidades né como posso dizer resulte de um trato mais profundo com as diferentes possibilidades do conceito que a gente obtém por meio desse desse estudo de diferentes tradições e de se colocar elas em diálogo né mas acho que seria isso Daniel ainda sobre o tema da consciência quero falar sobre o budismo Yogachara que defende uma centralidade da mente ou consciência como espaço privilegiado de conhecimento nesse sentido em que consiste a teoria da evolução da consciência na filosofia Yogachara muito legal a fala do Lucas agora muito interessante tem alguma ressonância assim acho que tem um percurso histórico aí que tem uma ligação visto que a escola Yogachara que é uma escola indiana vai influenciar profundamente a China e por consequência depois o Japão assim né a escola Yogachara ela vai ser muito importante para criar a escola Tian na China que depois vai se tornar a escola Zen no Japão é uma tradução né Tian seria Dihana em Sanjo concentração tem uma ênfase na análise e na investigação da concentração como um método epistemológico mas a gente precisaria refinar isso para entender isso melhor e bom a teoria da consciência Yogachara envolve todas essas questões a filosofia Yogachara ela surge como uma continuidade um desdobramento de uma primeira fase do budismo que é o Abhidharma a filosofia a filosofia Yogachara ela está em um momento de ruptura desse primeiro momento histórico do budismo em que eles estão querendo questionar e talvez aprimorar ou refinar determinados conceitos principalmente essa análise mais topológica mais categórica da consciência que é bastante rica e eu acredito que tem um profundo um profundo interesse ultimamente até na filosofia da mente contemporânea para para determinadas questões principalmente da reflexividade bom com reflexidade eu quero dizer o awareness o mindfulness que é tão importante hoje em dia pois bem a teoria da consciência Yogachara basicamente ela afirma que a consciência humana o ser humano o conjunto do que é a existência do ser humano é fundada fundamentalmente por uma relação de alteridade eu começaria dizendo isso ela funciona como um processo de alteridade e que a base o início desse processo ele visa justamente a relação do indivíduo com ele mesmo como o indivíduo se apreende que seria essa reflexividade ou awareness que eu citei anteriormente para os Yogacharim os seguidores da escola Yogachara você tem primeiro um primeiro momento de uma consciência impessoal chamada alaya veniana ou ainda consciência depósito consciência repositório duas possíveis traduções os chineses chamam muito de consciência base também o que é a consciência basilar de onde origina tudo e é interessante reafirmar isso ela é impessoal ela não se trata de um órgão interno do ser humano que pertence a ele isso é não é aqui a gente não está em uma teoria que talvez seja o que a gente teria por extremamente subjetivista ela tem relações com o que a gente entende por subjetividade mas é importante ressaltar o budismo ele nega o que a gente entende pelo sujeito transcendental então a alaya veniana é uma instância ainda que é difícil de conceituar como interno ou externo inclusive eles estão querendo fugir toda essa teoria é para fugir por que? porque a consciência de bós ela nada mais é do que um grande solo ela é um grande solo em que o karma e aí os autores de Ogachara vão usar até o termo sementes kármicas o karma nada mais é do que uma predisposição teórica na Índia de significações hábitos a gente pode entender dessa forma intenção também eu gosto muito dessa relação com a intencionalidade assim para o budismo a ideia de ação está relacionada com a intencionalidade então perceber já é um ato então a própria construção de mundo já envolve a sua condição kármica vamos dizer assim pois bem então a consciência depósito ela é esse solo onde as sementes kármicas florescem e quando elas florescem elas geram determinadas consequências que são a própria existência do indivíduo mas para isso acontecer para isso acontecer de fato essas sementes kármicas elas dão frutos e consequente a isso concomitante a isso surge uma outra categoria da consciência que na verdade é uma só é um desdobramento triplo que vai se dar mutualmente nessa segunda instância que é a consciência pensante uma consciência que enxerga a alteridade ela toma a consciência depósito como um algo como uma coisa uma coisa fixa isolada do mundo e que é inerentemente a sua própria existência a consciência depósito depende da consciência perdão a consciência pensante depende da consciência depósito é isso que os textos falam nessa relação fundamental entre as consciências já dando uma grande pincelada na coisa essa consciência pensante é a primeira instância digamos assim em que a reflexividade vai surgir a sensação de ser um si o que essa teoria está dizendo é que basicamente para termos um si a sensação de eu ser um algo e não não estou dizendo aqui nem de ser um algo específico como o Daniel que faz mestrado em filosofia etc ou o Lucas que mora em São Paulo etc não é um algo característico mas a sensação de si mesmo é o primeiro momento e nem tem memória ou qualquer coisa do gênero envolvido aqui o que está envolvido aqui é a sensação subjetiva de existir a consciência pensante é essa é essa categoria que que é responsável por isso na filosofia vética a gente vai ter o Arramkara eu acredito que seja um paralelo bem interessante Arramkara eu e Davi egoidade o que seja a ideia de que temos uma predisposição pré-reflexiva ela é anterior a qualquer tipo de reflexão ou ação no mundo que constitui a nossa sensação de si e isso eu diria que é um uma interseção comum das escolas budistas é de que essa sensação de si ela é falsa ela acarreta em uma em uma série de disposições reflexivas em uma série de disposições intelectuais como as teorias do Vedanta que o budismo vai ser tão contra todas essas disposições vão influenciar nas ideias dos indivíduos o fato de tornarmos a nós mesmos como algo pré-determinado e fixo e que é isolado no mundo vai gerar tanto perturbações mentais como visões erradas perspectivas e teorias erradas sobre o mundo pois bem então ainda sobre a evolução então temos aí a consciência depósito criando sementes kármicas que são percebidas pela consciência pensante que vai tomar essa consciência depósito como algo como uma coisa constituída de individualidade e perenidade também ela é contínua ela não termina e essa consciência pensante por sua vez nessa relação de alteridade com a consciência depósito vai gerar seis outras consciências que são as consciências dos sentidos a consciência da visão a consciência do paladar do tato da audição do olfato e a própria consciência da mente e aqui mente está sendo usada como no sentido de aquela coisa que pensa aquilo que pensa e na escola Yogatiara é muito claro que a mente funciona como uma espécie de organizador dos sentidos vamos dizer assim aquilo que grava a memória etc é uma teoria bem interessante nesse sentido porque o que está sendo afirmado também nesse terceiro movimento da consciência que seria um movimento mais como se diz cotidiano da nossa experiência comum da vida é de que basicamente nós temos diversas percepções inapercebidas nós não percebemos a interidade da nossa realidade basicamente isso é uma das questões que está sendo posta em jogo e só percebemos as coisas que percebemos em funções de predisposições de hábitos e ações o karma só que aqui na filosofia budista assim como na filosofia indiana de um modo geral o karma tem uma forte categorização metafísica ela tem uma predisposição por exemplo para reencarnação então ela é totalmente a priori digamos assim a sua forma de perceber o mundo depende de você porque de algum modo você consegue mudar ela então a liberdade está assegurada e é dessa forma que podemos encontrar o nirvana despertar para a realidade última das coisas mas por outro lado nós estamos submetidos a um caos total que é nós nascemos num mundo que não escolhemos e uma família que também não escolhemos etc etc então a coisa é posta muito nesse sentido eu acho que o que é interessante também que é posto em jogo aqui em termos até da história da filosofia budista e da filosofia indiana e isso também eu diria que é válido para a filosofia madiâmica que é do opositor uma outra escola que é uma escola como rival outros em que eles dialogavam de forma mais amigável do que parece uma grande discussão para os estudiosos da filosofia marraiana mas me parece que é um ponto em comum em afirmar que a alteridade aqui está sendo posta em jogo no Nagarjo que é o expoente da filosofia do caminho do meio ou a escola madiâmica vai ter outra configuração uma configuração mais linguística e tudo mais mas no Vasubando que é o expoente da filosofia Yogachara a alteridade está sendo posta como uma categoria também metafísica tipo assim Nagarjo acredito que o Lucas concorde comigo é um cético um cético radical enquanto a escola Yogachara ou o Vasubando eles têm uma proposta sobre a realidade eles têm uma proposta de dizer assim o que é o mundo e a configuração do mundo é a não dualidade ou seja é muito interessante porque eu estou aqui falando sobre a consciência ela vem a ser por meio da alteridade da relação entre a consciência pensante e a consciência depósito mas fundamentalmente essa relação é um engano e é um engano não só do ponto de vista epistemológico da consciência se aprendendo a si mesmo mas também é um erro epistemológico da apreensão do indivíduo com a realidade em si porque quando ele compara quando ele vê o mundo e ele vê o mundo em uma miscelânea de coisas diferentes coisas constituindo sua realidade como sei lá em um determinado momento ele está com comidas à frente dele ou sei lá ele está andando de ônibus ele vê um ônibus de as coisas aparecem para ele e ele toma as coisas como separadas dele e constituídas de individualidade e o que o Vasco está dizendo o que você percebe no seu dia a dia é não dual na verdade você cria dualidade e em algum nível a dualidade é necessária para a vida cotidiana porque a linguagem cria essa cisão da dualidade acho que essa é uma importante marca do pensamento do Vasco que ainda não é tão explorada e eu já vi algumas pessoas explorando e é bem interessante falar uma certa filosofia da linguagem dizer como a linguagem acarreta necessariamente nisso isso vai se relacionar também com as três essências da constituição no mundo que é um texto super interessante do Vasco Bando sobre diria que é bem ontológico mesmo falando sobre o que é a não dualidade e tudo mais e aí ele vai discorrer justamente isso como a consciência originária a forma original do ser humano também se construir no mundo é da mesma forma das coisas que é justamente a natureza última que vai ser a final dessas três outras dessas três naturezas essenciais que estão nesse sutra que eu estava comentando em um primeiro momento a gente imagina as coisas como imaginadas como se elas estivessem se fossem isoladas em si constituídas de uma essência ou determinada coisa determinada capacidade de se autoconstituir e depois a gente vai ter um entendimento da natureza das coisas em um nível heterodependente ou seja casualidade a gente vai entender como as coisas são causas e consequências umas das outras e num terceiro momento a gente vai entender que as coisas são não duais o nível da filosofia e da discursividade racional está na heterodependência enquanto a realidade última a experiência propriamente do despertar seria justamente essa terceira natureza em que a não dualidade é aprendida por completo e aqui a gente tem um movimento de paralelo interessante entre as consciências e o entendimento completo desse aparato que é essas três consciências se relacionando que é a forma como o indivíduo atua no mundo e como ele percebe o mundo e também como ele engendra esse mundo por ele mesmo ele tem um aspecto responsivo na sua forma de atuar no mundo e essas três essências próprias tem um paralelo interessante bom eu diria que é mais ou menos isso a teoria do desdobramento ou evolução da consciência na filosofia yogachara a partir do budismo abdharma Daniel pode falar mais para a gente sobre os aspectos filosóficos do conceito de anata e de que modo as filosofias presentes na tradição indiana seja védica ou budista pode ser considerado uma filosofia prática ok interessante bem a questão do anata eu diria que é uma das questões primordiais da filosofia budista eu diria que a grande cisão da filosofia budista com a filosofia védica eu diria que é o conceito de anata um dos maiores expoentes ao menos a gente tem que entender que o cenário intelectual indiano ele é configurado muito pela tradição dos Vedas que são os textos sagrados e em diversos sentidos tratam de ritualísticas e aspectos da cultura indiana mas também tem muita coisa interessante sobre formulações teóricas que são as Upanishads fazem parte dos Vedas e a coisa não é linear vão surgindo diversos textos as Upanishads vão sendo feitas em diferentes épocas e por volta da época do Buda do século 6 e 5 antes de Cristo a gente começa a ter um movimento mais acalorado vamos dizer assim em que momento esse debate com os Upanishads começa a se tornar muito forte para o que os indianos desejavam era basicamente a libertação no sentido dessa relação do karma que eu estava comentando das reencarnações que já era uma coisa extremamente dada como certa para a Índia para a Índia antiga eu tenho que lembrar que a tradição védica ela começa 12 séculos antes de Cristo então tem-se aí 700, 700 anos então assim a questão a questão de como o debate filosófico propriamente surge isso é inúmero é que nem perguntar seria Homero já havia aspectos filosóficos já tinham questões filosóficas ou sei lá se determinados poetas já discutiam filosofia em seus poemas eu diria que a discussão é um pouco por aí não quero entrar nessa seada mas eu certamente diria que no século 6 antes de Cristo com Buda a coisa fica acalorada por diferentes protagonistas e aí eu gostaria de dizer que exatamente a gente tem os Vedas como a ortodoxia e a gente tem os heterodoxos e a gente tem diversos heterodoxos pessoas que vão contra a doxa comum dos Vedas você vai ter todos os desenvolvimentos das Dachanas as escolas filosóficas do Vedanta perdão todos os desenvolvimentos das escolas da tradição vética e você vai ter esses heterodoxos que se configuram como os budistas os jainistas e a gente ainda vai ter uma série de outros grupos menores que vão ter questões em que eles negam os Vedas então e o que que configura essa negação dos Vedas é o pressuposto do Atman é o pressuposto dessa relação fundamental entre Atman e Brahma e Brahma sendo como vamos dizer assim um conceito muito próprio nos Upanishads como aquilo que é e não é um conceito filosófico muito forte e a identidade com o mundo entre o indivíduo e o mundo mas entender o que que é o Atman não é simples não é uma coisa de simples categorização mas eu poderia dizer de forma resumida e sintetizada que o Atman é o sujeito transcendental na filosofia kantiana por exemplo ou na russeliana então assim por exemplo os jainistas não negam o Atman os jainistas só vão dizer que a relação do Atman com o mundo é diferente do que os véticos tradicionais o Vedanta vai dizer enquanto os budistas não os budistas vão dizer olha não existe Atman a nata é pali e o pali está para o santo como sei lá o italiano está para o latim uma relação mais ou menos próxima então Atman é Atta então a nata é não eu enquanto a natma é insântico para não eu também é a doutrina fundamental do mundo do Buda e essa negação do Atman ela é essencialmente ela é uma negação da eu gosto de pôr que ela é uma negação da substancialização do mundo vamos dizer assim em um nível uma categorização platônica aristotélica mesmo quando se diz que não existiu o que os budistas estão negando em relação aos védicos é justamente a ideia de que as coisas sejam sustentadas por si mesmas é um pouco isso eu não vou lembrar qual sutra exato mas repetidas vezes acontece isso essas declarações em que o Buda vai falar sobre e as escolas do Abidharma por consequência vão falar sobre as três marcas da existência vai ser o anatmo ou seja a não eu idade a não personalidade a não substancialidade das coisas e outra marca vai ser a impermanência a impermanência a Nietzsche em Sancho eu traduziria sem o menor pudor por devir é o devir puro das coisas e a educa educa é muito difícil de traduzir porque ela ela carreta em uma moralidade muito grande que acho que não é de fácil acesso muitas vezes em um primeiro momento mas ela os autores contemporâneos tem traduzido por insatisfação que eu acredito que traz uma proposta mais interessante do que a ideia de sofrimento que é como normalmente é traduzido eu acredito que a insatisfação traz essa ideia da relação de duca com as outras marcas da existência realmente a duca é muito mais didática nesse sentido porque o mundo é insatisfeito para o indivíduo que acredita que o mundo é permanente é um pouco essa ideia essas três marcas da existência no budismo se interrelacionam profundamente como se dissessemos assim por acreditar que as coisas tem substância eu acredito que elas são eternas por acreditar que elas são eternas e perduram eu sofro então assim é nesse sentido que eu já engataria para dizer que o budismo é uma filosofia como forma de vida é uma filosofia como terapia também porque a preocupação do buda não é uma teoria acerca do mundo apesar de estar lá apesar de estar lá claramente estar lá e o desenvolvimento da filosofia budista também proporciona isso a partir das palavras do buda e por isso que a gente pode falar de filosofia sem o menor pudor também porque nesse caso é um debate prolífero com pressupostos muito ricos mas essencialmente é uma filosofia que visa uma soterologia aí tem uma questão muito interessante porque soterose é salvador em grego então o que está sendo salvo exatamente quando a gente fala que o budismo não é uma soterologia o que está sendo salvo é a dor existencial do ser humano é duca essa é a coisa que deve ser salva no indivíduo quando se fala no budismo e é bem interessante isso porque quando se lê os sutras você vê que buda não é posto como um professor por exemplo ou como um sábio como a gente entenderia o lugar do filósofo na antiguidade mas ele é posto como um médico e tem vários artigos super interessantes que mostram como as quatro nove verdades que foram os ensinamentos do buda os primeiros ensinamentos do buda que ele divulgou elas são postas de uma ordem como se fosse um diagnóstico médico tudo é duca há solução para duca o que é duca e como sair do duca como sair do sofrimento vamos dizer assim então ela é posta como um diagnóstico médico da índia antiga claro então é nesse sentido que é uma filosofia como modo de vida e é super interessante isso entender dessa forma agora uma última coisa que eu gostaria de falar sobre o anatma que é interessante ou anata é que o buda ele estava ali vamos dizer assim existiam debatedores sobre o que é o atma e você tem dois grandes grupos você tem os eternalistas e aí a gente vai colocar os jainistas e os véticos todas as escolas filosóficas que seguem os vedas eles são eternalistas porque eles acreditam que existe um sujeito transcendental que perdura ao longo das existências ao longo da infinitude do cosmos e tudo mais e você existe outro grupo que são os aniquilacionistas eles são o buda vai dizer eles são nilistas eles negam a existência do mundo propriamente porque eles vão dizer que você nasce pode até dizer que você tem um eu ou não tanto faz mas você morre se existe um eu quando você morrer esse eu vai morrer contigo e o buda vai se colocar como o meio termo dessas questões ele vai dizer não é mais não é mais atma que existe a questão a questão não é o atma a questão é por que achamos que temos um atma então ele foge das duas opiniões é bem interessante é como se ele trouxesse uma outra proposta para o debate do que é o eu e como esse eu se articula no mundo para os eternalistas de um modo geral ou seja para o pessoal que segue os vedas é como se o atma ele fosse uma substância que se apropriasse ou tivesse colado com ele ou algo do gênero o karma como se o karma pertencesse a mim e o que o buda está dizendo é o contrário não é o karma que pertence a mim é o contrário eu pertenço ao karma as minhas reencarnações não são em função de um eu de um eu que tem uma substância própria na verdade não esse eu que está perdurando nada mais é do que a consequência contínua das minhas causas e efeitos no mundo então de um ponto de vista budista a gente poderia até dizer o seguinte a morte física do corpo é só mais uma morte enquanto a morte cotidiana ela existe também meu aparelho psicofísico está morrendo e nascendo o tempo todo porque essa é a característica fundamental do mundo a Nietzsche impermanência então enfim era mais ou menos isso que eu poderia pincelar aí sobre a teoria do Anata do Dismabidá Lucas você traduziu o livro Filosofia do Zen Budismo do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han nessa obra nós temos um método comparativo que confronta filosofias de pensadores importantes no ocidente como Platão e Hegel com Zen Budismo você poderia falar mais sobre o próprio Zen Budismo e qual o propósito de Han nesse trabalho? depois de toda essa fala do Daniel e agora a gente passar para o Zen eu estou quase concluindo ficando em silêncio assim só para fazer uma coisa bem Zen de se fazer mas mas eu acho na verdade eu gostei muito da fala do Daniel porque na verdade e ela acaba amarrando muito com essa pergunta que você fez Thiago traz muitos dos elementos que são importantes para compreender esse livro do Han a filosofia do Zen Budismo e as questões que ele levanta ali uma primeira coisa que eu acho interessante de notar é que o Han apesar de sul-coreano ele é radicado na Alemanha ele fez toda a formação dele na Alemanha e uma das consequências curiosas disso é que ele tem uma fala orientalista sobre o Oriente de uma perspectiva bastante alemã então ele fala do Oriente como um orientalista alemão falaria e acho que isso tem muito a ver com essa formação filosófica essa formação acadêmica dele que acaba carregando um pouco o peso digamos assim dessa dicotomia um tanto artificial entre Ocidente e Oriente mas ao mesmo tempo eu acho que foi legal como essa pergunta ficou aí bem para o fim que eu acho que casa com muito do que a gente conversou nesse podcast e particularmente com a última fala aí do Daniel e até está difícil de eu pensar por onde começar já que tem tantos pontos de contato aí mas eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de indicar nesse sentido é que olha para mim isso justamente ilustra um dos grandes interesses contemporâneos de se conhecer outras tradições para além dessas tradições que nós estudamos nos departamentos de filosofia como isso tem relevância para o debate atual porque veja um dos filósofos mais discutidos contemporaneamente o Byung-Chul Han justamente porque ele estaria tocando em pontos centrais em pontos nevrálgicos digamos assim da maneira com que a nossa sociedade funcionaria hoje julgou relevante fazer um livro sobre o Zen e mais do que isso esse livro o Filosofia do Zen Budismo é um dos livros mais propositivos do Han acho que o único outro livro dele que é tão propositivo quanto esse é um que está para sair que saiu em alemão a tradução em português ainda está para sair que é o Vita Contemplativa e que ele justamente propõe e aí nesse diálogo profundo com essa perspectiva da filosofia com o modo de vida que se der tempo eu vou querer falar um pouco sobre isso também mas ele propõe a vida contemplativa como a forma de vida em que nós podemos desfrutar inteiramente da nossa condição humana em contraposição a essa nossa forma de vida hoje ditada pelo capitalismo e pelo imperativo da produtividade em que a gente reduz a vida a mera sobrevivência o que isso tem a ver com o Filosofia do Zen Budismo veja o Filosofia do Zen Budismo é um livro anterior ao Sociedade do Cansaço que é o livro mais conhecido do Han e é um livro em que eu acho que justamente ele ainda tem algumas perspectivas acerca de algumas questões que vão destoar significantemente do modo como ele vai abordar essas mesmas questões a partir do Sociedade do Cansaço mas outras coisas permanecem fundamentalmente as mesmas ou fundamentalmente semelhantes pelo menos e uma das principais questões dele sempre é de pensar justamente como a gente pode viver um modo de vida que não seja pautado pura e simplesmente por buscar dar continuidade à própria existência buscar se valer de todos os meios possíveis para persistir no seu próprio ser continuar existindo da maneira com que eu sou como indivíduo e preservar a minha identidade como indivíduo porque para o Han essa é digamos assim esse é o impulso existencial fundamental digamos assim por trás do capitalismo como forma de organização da sociedade esse desejo existencial de dar continuidade à sua própria existência de persistir na sua própria naquilo que se concebe como sendo a sua identidade e por isso mesmo vencer sobre a morte inclusive uma das frases mais emblemáticas dele sobre o capitalismo talvez a definição mais concisa e precisa ao mesmo tempo é de que o capitalismo se nutre da ilusão de que mais capital equivale a menos morte quanto mais capital eu tiver mais eu consigo perseverar na minha própria existência na minha própria identidade como sujeito manter-me idêntico a mim mesmo o que isso tem a ver com filosofia do zenbudismo de novo ora nesse momento o Han julga justamente que o modelo de esse modelo de existência econômica se a gente quisesse dizer é filosoficamente caracterizada justamente pelo conceito de si se a gente quiser de átimo certo no sentido dessa dessa forma substancial de existência do sujeito na qual ele permaneceria idêntico a si próprio né e que seria essa concepção do sujeito pautada pelo si né e pautada justamente por uma por um por um fundamento ontológico baseado no modelo da substância né que pro Han seria característica de toda a filosofia ocidental né que a filosofia ocidental em maior ou nunca em maior ou menor medida nunca abdicou inteiramente dessa 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 concepção substancial do sujeito né do 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 mundo e do sujeito né e portanto nunca nunca se desvencilhou verdadeiramente dessa maneira de existir próprio ao capitalismo que é essa busca em persistir na sua própria existência né e aí o zen budismo eu acho que é interessante pro Han por duas razões em primeiro lugar porque e ele insiste nisso né uma marca característica do zen budismo a gente poderia dizer de uma grande parte das tradições do budismo hoje em dia tem uma certa polêmica aí né o próprio Giuseppe diz que haveria uma tradição budista dos pugdala vadim né se eu não me engano esse é o termo que mesmo que seja pouco conhecida teria sido por muito tempo até a prevalecente na Índia que defenderia a existência de um latima né de uma pessoa pelo menos mas essa é uma outra questão né de todo modo muito do que veio pra nós do que ficou pra nós das tradições budistas e continua até hoje é essa perspectiva da negação radical do si né e isso interessa pro Han porque justamente ele fala olha o Zen propõe uma negação radical do si em todos os níveis que a gente não encontra da mesma maneira em nenhuma tradição ocidental né e daí esse método comparativo dele no sentido dele mostrar olha a gente até encontra certos níveis de negação do si em determinados filósofos ocidentais como Eckhart ou Heidegger ou Martin Buber mas nenhum deles vai tão longe quanto o Zen eliminar totalmente a dimensão do si da nossa existência e da nossa maneira de compreendermos e experimentarmos a nossa própria existência né e dessa maneira nos abrirmos a um outro modo de ser no mundo que não seria caracterizado por essa busca né pelo persistir pelo continuar existindo e portanto não seria caracterizado por essa não seria reduzido essa dimensão da sobrevivência e de reduzido a dimensão do trabalho né que é essa grande questão a partir do momento que nós nos preocupamos pura e simplesmente em dar continuidade a nossa própria existência e de obter os recursos necessários para tanto para continuar existindo nós reduzimos nossa vida a mera sobrevivência e nós reduzimos a nossa maneira de nos relacionarmos às coisas de estarmos no mundo ao trabalho como o meio pelo qual a gente obtém esses recursos para continuar existindo né e interessaria viver a existência humana de um outro modo que seria aquele que abriria ela verdadeiramente a uma experiência de plenitude a uma experiência de liberdade autêntica né que pro Han só pode ser encontrado nessa relação com algo distinto de mim mesmo né eu só sou pleno quando eu não estou sozinho isolado nessa vida centrada em si mesmo e na manutenção de si mesmo que é a vida que nós levamos sobre o capitalismo né então isso por um lado o outro lado que eu acho que explica o interesse do Han especificamente no zen budismo né e aí entra toda uma discussão do contraste dessa tradição com tradições indianas por exemplo é que a gente poderia dizer que é possível fazer essa leitura ao menos digamos assim né dessas tradições budistas indianas por mais numerosas que elas sejam e distintas que elas sejam e por mais que até certo ponto isso talvez seja questionável em certas vertentes mahayanas inclusive no próprio Madhyamaka porque eu acho que a origem muito da origem da perspectiva do zen da relação entre nirvana e samsara né o mundo condicionado acho que já já está presente de alguma maneira no no pensamento do Nagarjuna né mas de todo modo nessa nessa nesse âmbito cultural indiano parece prevalecer muito a ideia de que o nirvana esse estado de iluminação é de alguma maneira em algum nível é um estado que nos leva para fora desse mundo como nós somos nós o experimentamos habitualmente pelo menos né seria justamente um outro estado em que nós não nos engajaríamos mais com este mundo nós nos desvencilharíamos dele né é o que isso significa exatamente pode variar muito de tradição para tradição né e por isso que há uma certa margem para já encontrar essa atitude zen pelo menos o germe dela em algumas dessas tradições indianas ou naquilo que alguns desses filósofos budistas indianos falam como o próprio Nagarjuna né mas me parece que de um ponto de vista ético a ética acaba sendo realmente uma ética de um certo ascetismo no sentido de você se desligar das coisas mundanas do interesse pelas coisas mundanas né a iluminação está de alguma maneira em você não se engajar mais com essas coisas mesmo estando aqui né e dessa maneira alcançar o nirvana como uma experiência que deve nos levar além do modo ordinário com que nós experimentamos e vivemos o mundo e nos relacionamos com os outros e com as coisas e nos relacionamos uns com os outros né bom o zen e aí tem toda uma história que eu nem domino e nem teria condição de expor mais no detalhe aqui embora tenha um verbete da enciclopédia de Stanford muito boa sobre o budismo shan que o zen é o nome da tradição zen na China é que como a tradição japonês acabou tendo mais projeção a gente costuma usar o nome japonês mas shan é o nome chinês né e aí tem um verbete da enciclopédia de Stanford muito bom sobre a tradição shan que explica mais o seu desenvolvimento histórico sua relação com outras vertentes do budismo e assim por diante né mas no shan no zen né se desenvolve muito essa ideia de que o nirvana não é não é uma ordem de experiência do mundo que nos desengaja dele né ou que faz com que a gente de alguma maneira é deixe de nos engajarmos com as coisas que estão presentes no mundo ordinário e na nossa percepção ordinária deles né mas antes de tudo mas muito pelo contrário o nirvana justamente não é não é algo que nos levaria para uma outra ordem de realidade né uma realidade que de alguma maneira estaria para além dessa existência condicionada mas seria consistiria pura e simplesmente na perfeita compreensão é desse mundo condicionado enquanto tal e das coisas condicionadas enquanto tal que só poderia se dar estando de fato inteiramente em meio a elas né não se separando delas de algum modo não transitando para uma outra para uma outra dimensão incondicionada uma outra dimensão né uma outra dimensão na qual o nirvana se encontraria mas o nirvana seria antes de tudo uma maneira de experimentar este mesmo mundo condicionado sem e não justamente estar fora dele mas sim estar inteiramente imerso nele porque se compreende inteiramente ele tal como ele é né e para se compreendê-lo inteiramente tal como ele é é justamente necessário eliminar essa concepção que nós temos de nós e dos outros por meio desse conceito do si né como algo permanente como algo essencial como algo isolado e idêntico a si mesmo que é o que é independentemente da sua relação com as outras coisas né e justamente porque que isso interessa para o Han porque ele quer pensar justamente uma outra forma de vida possível para nós que implica não a gente buscar essa dimensão de uma existência contínua e permanente e de ao mesmo tempo transcendente mas né e em que a gente estaria fechado em nós mesmos de alguma maneira né ou fechado em uma realidade fora do mundo em que nós é cortaríamos essa relação ao outro né mas para ele nós só podemos ser plenos justamente nessa relação ao outro nessa relação do sujeito com aquilo que é distinto dele próprio e que se dá justamente no mundo certo o mundo concebido como o espaço em que eu me encontro em relação com o outro né e portanto a negação radical do si no zen ao mesmo tempo é é indissociável de uma afirmação igualmente radical do mundo do mundo tal qual né do mundo e do estar no mundo de estar presente no mundo é por isso que o Han diz que o zen budismo seria uma filosofia mundial em sentido específico né digamos assim quase em sentido literal uma religião mundial porque ela é uma religião do mundo da afirmação do mundo como tal né é e justamente promove essa ideia de que uma muito importante para o Han né de que se nós devemos buscar uma outra forma de viver deve ser essa outra forma de viver em que nós podemos simplesmente estar inteiramente no mundo sem ter que conferir as coisas nenhum propósito nenhum objetivo nenhuma utilidade mas deixando elas serem tais como elas são né e só nesse momento nós podemos desfrutar inteiramente da nossa vida desfrutar inteiramente da nossa existência experimentar experimentá-la em sua plenitude porque aquilo mesmo que torna possível essa vida e faz dela o que ela é vai muito além daquilo que eu sou como indivíduo né daquilo que me singulariza e a minha própria singularidade só é possível só pode ser constituída através da minha relação com os outros né de tal maneira que ela não se coloca aí como uma identidade fixa e permanente do que eu sou independentemente dessas relações mas pelo contrário é algo que só é concedido a mim por meio dessas relações né e veja nesse sentido aqui também e aí entrou essa questão da filosofia prática e da filosofia como modo de vida né eu acho que embora o Han curiosamente às vezes de maneira frustrante ele né pareça não ter nenhuma leitura do Pierre Hadot que é justamente quem propõe essa concepção da filosofia antiga como modo de vida e como modo de vida a gente poderia dizer soteriológico né que busca a plenitude a perfeita paz do espírito e o Hadot fala isso não em relação a tradições orientais que não são o que ele estuda né mas pelo contrário das tradições gregas a sabedoria pensada não como um estado de acúmulo de conhecimentos mas um estado de ser que é um estado de perfeição do ser experimentado como serenidade como imperturbabilidade precisamente porque é um estado de plena autossuficiência né de nada faltar justamente por isso mesmo não haver dor não haver sofrimento né mas justamente me parece que aqui é claro que o Han está buscando essa perspectiva de uma outra forma de vida que na qual fosse possível alcançar essa condição de paz de espírito de uma vida verdadeiramente plena nesse sentido precisamente porque se elimina toda demanda por ter que existir como um indivíduo encontrar um sentido na sua vida pelo fato de ser um indivíduo né como se como se o o sentido aí aquilo que deveria trazer plenitude seria o fato de eu ser indivíduo não a plenitude só vem quando eu coloco né quando eu me abro para essa dimensão da minha própria existência que não se limita à minha individualidade né e que na verdade em larga medida nega que eu exista como um indivíduo isolado é por isso mesmo e achei muito muito bom quando o Daniel trouxe aí essa questão do que é da morte né e que dessa perspectiva do budismo antigo a gente poderia dizer que em certo sentido a gente está morrendo a hora toda né porque no Filosofia do Zen Budismo o Han traz um dos capítulos se chama morte diga-se de passagem né e nesse capítulo ele diz justamente é olha pro Zen há uma distinção entre a grande morte e a pequena morte né o que que é a pequena morte a pequena morte seria essa morte literal né que é aquela que a gente está habituado a conceber no sentido de meu corpo parar de funcionar eu né morrer aí e meu corpo começar a se degenerar e assim por diante né a se decompor né ou qualquer coisa nesse sentido literal essa é essa é a pequena morte a morte literal pensada literalmente pensada biologicamente digamos assim né agora a grande morte a morte que realmente interessa é a morte do si ou seja essa morte da nossa compreensão de nós mesmos e do mundo em termos de uma identidade fixa que na verdade nunca existiu e é essa morte que interessa eu realmente atravessar né passar por essa experiência de morrer pra mim essa compreensão de mim mesmo e do mundo como por meio dessa dessa concepção de si né de identidade de permanência por meio da qual justamente é a pequena morte se revela como pequena se revela não como sendo uma catástrofe que tem que ser evitada a todo custo porque aquilo que mais importa pra mim mesmo não é mais a minha própria existência porque a minha própria existência pra mim não tem nada de fixo e permanente que me defina como uma identidade que tem que ser preservada a todo custo e por isso eu posso estar simplesmente aqui em meio as coisas afável com elas né esse conceito que é central de afabilidade né de acolher as coisas de ser afável com tudo no sentido de deixar tudo ser tal como é sem ter que dominar sem ter que impor a elas nada sem ter que estabelecer com elas relações de poder que visariam justamente de alguma maneira por meio delas eu reafirmar a minha própria existência né submetendo-as ao meu julgo colocando no centro dessas coisas a minha própria existência né uma vez que eu não tenho essa demanda porque eu não quero preservar nada não quero preservar nenhuma identidade eu posso simplesmente deixar as coisas serem ser afável com elas e nisso experimentar o mundo de uma maneira completamente diferente que traz paz tais plenitude e traz realmente liberdade né e aqui veja justamente o Han está recorrendo a essa tradição filosófica e espiritual nesse sentido de pensar uma outra forma de vida possível hoje né e que de novo ele vai tomar outros referenciais não só do budismo a partir do filosofia do sociedade do cansaço né no vita contemplativa de que eu falei por exemplo ele traz muito a religião judaica a questão do sabá do repouso do sagrado como se encontrando no repouso e não na produtividade mas também da filosofia grega né da contemplação em aristóteres por exemplo do que que era a contemplação como uma maneira não apenas de e nem principalmente de você acumular conhecimentos pontuais sobre os objetos mas sim de você se assemelhar ao próprio intelecto divino de você conhecer se tornando semelhante a ele e nisso desfrutar de uma condição de plenitude né quer dizer acho que por isso que pra mim essa perspectiva essa é uma das razões pelo menos pelas quais essa perspectiva da filosofia como modo de vida é tão caro pra mim né a filosofia como modo de vida que busca uma certa que a gente experimente algo em nosso ser que a gente experimente a plenitude em nosso próprio ser ao nos tornarmos semelhantes com aquilo que a gente quer alcançar quer conhecer né e buscando esse tornar-se semelhante precisamente pela plenitude que isso traz no nosso próprio ser né acho que essa perspectiva da filosofia como modo de vida mostra como não apenas as tradições gregas antigas mas essas outras tradições chinesas indianas indígenas inclusive né não por acaso é um diálogo muito profundo da filosofia do Han não diretamente porque de novo ele não menciona explicitamente mas mesmo assim é um diálogo muito profundo da filosofia do Han com Ailton Krenak por exemplo que tem um livro que se chama justamente A Vida Não É Útil e que eu acho que é uma formulação sintética e precisa da concepção do próprio Han sobre a vida né então isso nos permite perceber como como é possível articular essas diferentes tradições e como isso é importante para nós hoje como isso é atual como isso é relevante para que a gente possa pensar outras maneiras de vida possíveis outras alternativas da maneira com que nós estamos vivendo hoje e todos os problemas que essa maneira nos trouxe né e para fazer isso justamente a gente tem que repensar o que a gente compreende com filosofia e com quem a gente dialoga quais são as tradições filosóficas que vale a pena dialogar nesse contexto para pensar o que seria uma outra forma de ser de existir de se relacionar de viver de coexistir em sociedade hoje né de realmente outras maneiras de pensar a nossa existência hoje o sentido dela e a maneira com que nós buscamos experimentar a nossa vida e alcançar uma felicidade alcançar algo de uma ordem de uma realização para nós como seres humanos como como os seres conscientes como seres livres né de que maneiras nós podemos pensar isso para além dos limites que nos foram postos hoje acho que esse exemplo do RAN nos mostra porque que é tão importante fazer filosofia de modo intercultural né reconhecer essas outras tradições como tradições filosóficas e estabelecer esse diálogo com elas que faz a gente inclusive revisar a nossa própria compreensão dessa tradição que eu não digo nem que a nossa tradição né acho que o Daniel mesmo já sugeriu isso na fala dele porque não faz sentido nós que moramos aqui no Brasil na América Latina falar da tradição ocidental como se fosse nós quem diz que nós somos ocidentais nós somos ocidentalizados um amigo meu falou isso uma vez eu acho muito apropriado né mas de qualquer maneira conhecer essas outras tradições permite que a gente seja capaz de revisar também a compreensão que a gente tem dessa mesma tradição e de toda uma história que nos fez o que nós somos hoje né e que fez a nossa maneira de fazer filosofia hoje com todos os seus limites e ao mesmo tempo a partir da qual pode-se abrir outras possibilidades aí nós agradecemos ao Daniel e ao Lucas pela ótima entrevista também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência compartilhe esse episódio com seus amigos acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as nossas atividades e eventos e se puder tag a gente no podcast da Amazon Music e também no Spotify assina no Apple Podcast e se inscreve no Google Podcast assim você vai receber uma notificação sempre que nós estivermos com um episódio novo no ar e claro continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM e aí e aí Obrigado.